Aqui vem o Boom Shakalaka! A foto dos irmãos Holiday e falei que daria um salve ao autor do primeiro comentário identificando corretamente qual Holiday estava segurando a camiseta de qual. E quem acertou o primeiro foi o Amstalden. O Justin está com a do Aaron, que é o mais alto à direita. O Aaron está com a do Drew, que é o do meio. E o Drew está com a do Justin, que é o da esquerda. Então um salve para o Amstalden do YouTube. E aqui vai então mais oito jogadores que ninguém se lembra que atuaram por essas franquias. Dessa vez eu não vou separar em jogadores aposentados e jogadores atuais. Mas vai ser tudo meio embaralhado mesmo. Primeiro, Gary Payton no Milwaukee Bucks. O Gary Payton jogou as primeiras 13 temporadas para o Seattle Supersonics, chegando inclusive às finais de 96 contra o Chicago Bulls. E durante a 13ª temporada lá, 2002 e 2003, ele foi para o Milwaukee Bucks na troca que trouxe o Ray Allen de Milwaukee para Seattle. Nos Bucks, apenas 28 jogos, uma eliminação na primeira rodada dos playoffs e o término do contrato. Uma vez Free Agent, ele começou uma peregrinação para caçar um título da NBA que ele ainda não tinha. Primeiro ele tentou com os Lakers, do Shaq, do Kobe e do Karl Malone. Não conseguiu, perdeu as finais de 2004. Depois ele foi para os Celtics, não conseguiu também. Até finalmente conseguir ser campeão pelo Miami Heat em 2006, ao lado do Shaquille O'Neal novamente e do Dwayne Way também. Número 2. Danny Green no Cleveland Cavaliers. A impressão é de que o Danny Green começou nos Spurs, mas na verdade ele jogou nos Spurs da 2ª até a 9ª temporada dele na NBA. A primeira temporada foi pelo Cleveland Cavaliers, time que o draftou na 46ª escolha no draft de 2009. Nos Cavs, como rookie e como estreante, foram apenas 20 jogos e uma média de 2 pontos por jogo e ele foi dispensado ao final daquela temporada. Os Spurs mantiveram ele no elenco por 8 temporadas, que nem eu falei. Depois incluíram ele naquela troca que levou o Kawhi Leonard, dos Toronto Spurs, para o Toronto Raptors. Sorte do Danny Green, que conseguiu ser campeão com os Spurs, com os Raptors e está no páreo nessa temporada novamente agora com os Lakers. Número 3. Zaza Pachulha no Orlando Magic. Ok, essa eu confesso que eu não sabia até me deparar com essa informação pesquisando para esse vídeo. Pois para minhas surpresas, o Zaza Pachulha foi draftado pelo Orlando Magic na 42ª escolha no draft de 2003. E ele jogou a primeira temporada lá com média de apenas 3.3 pontos por jogo em 59 jogos. Terminada a primeira temporada dele em Orlando, ele foi selecionado pelo Charlotte Bobcats no draft de expansão, sendo repassado para o Milwaukee Bucks logo na sequência. Mas foi nas oito temporadas em que ele atuou no Atlanta Hawks que ele teve a sua melhor fase individual, chegando a 12 pontos por jogo em 2006 e 2007. Coletivamente, claro, a melhor fase dele foi no Golden State Warriors, onde ele foi bicampeão da NBA. Mas Zaza Pachulha no Orlando Magic, essa realmente me surpreendeu. Outro que eu não tinha a mínima ideia era o Wesley Matthews no Utah Jazz. Para quem não sabe, o Wesley Matthews não foi draftado, então para a temporada 2009-2010, ele assinou com o Utah Jazz, onde ele jogou a primeira temporada da carreira dele, jogando os 82 jogos, 48 deles como titular e tendo média de quase 10 pontos por jogo. Sério, eu nunca soube disso ou simplesmente apaguei da minha memória. Na temporada seguinte, 2010-2011, ele foi para o Portland Trail Blazers, onde jogaria cinco temporadas seguintes e daria continuidade à sua carreira. Outra coisa, agora a gente até se lembra, mas para o futuro, poucos de nós lembraremos que o Wesley Matthews teve uma passagem de dois jogos pelo New York Knicks na temporada passada, logo após a troca do Kristaps Porzingis, antes de ser dispensado. Lembram disso ou já se esqueceram? Falando em New York Knicks, Número 5, Steve Francis no New York Knicks. O Steve Francis teve seus melhores momentos no Houston Rockets, onde ele foi um All-Star três vezes nas cinco temporadas que esteve lá. Depois ele foi trocado pelo Tracy McGrady, indo do Houston para o Orlando Magic. E no meio da segunda temporada dele, em Orlando, ele foi trocado novamente agora para o New York Knicks. Nos Knicks foram apenas 68 jogos ao longo de uma temporada e meia, com médias de 11 pontos e 4 assistências. Steve Francis se aposentaria na temporada seguinte, numa tentativa de comeback no Houston Rockets. Ainda com 30 anos de idade, ele jogou apenas nove temporadas na NBA. Número 6, Marco Bellinelli no Golden State Warriors. Tá novinho o rapaz aí na foto, não? O Bellinelli foi a 18ª escolha dos Warriors no draft de 2007, e jogou as primeiras duas temporadas lá. Na primeira temporada, pouquíssimas chances. Apenas 33 jogos e três pontos por jogo. Para a segunda temporada lá, melhorou um pouquinho. 42 jogos e nove pontos por jogo. Após essa temporada, ele foi trocado para o Toronto Raptors, depois para o New Orleans Hornets. Hoje, aos 33 anos, o Marco Bellinelli já passou por nove franquias diferentes na NBA, ficando a três do recorde, que são 12 franquias. Pelo menos, ele tem um título da NBA em 2014, na primeira passagem dele pelos Spurs, time que ele joga atualmente novamente. Número 7, José Juan Barrea, J.J. Barrea no Minnesota Timberwolves. Parece que o Barrea jogou a carreira inteira no Dallas Mavericks, não? Bom, ele jogou os primeiros cinco anos lá, e jogou os últimos seis anos lá também. Mas nas três temporadas do meio, entre 2012 e 2014, ele teve uma passagem que ninguém lembra, pelo Minnesota Timberwolves. Logo após o título de 2011 com os Mavericks, o contrato dele acabou, e ele decidiu assinar com o time de Minnesota. E aparentemente se arrependeu, porque voltou três anos depois para Dallas, como free agent novamente, onde ele está até hoje. A curiosidade é que foi em Minnesota que ele conseguiu o único triple-double da carreira dele. 25 pontos, 10 rebotes e 14 assistências. Lembrando que o Barrea tem apenas 1,78 de altura, e conseguir 10 rebotes com 1,78 não é fácil. Por fim, Sean Marion no Toronto Raptors. Quando falamos de Sean Marion, vem à cabeça. Os anos de ouro ao lado de Steve Nash no Phoenix Suns, quando ele foi um All-Star quatro vezes nas suas primeiras nove temporadas na liga, e a passagem pelo Dallas Mavericks, onde ele atuou cinco temporadas, e foi campeão da NBA em 2011. Mas entre Suns e Mavericks tiveram outros dois times, Miami Heat, que até dá para se lembrar, e Toronto Raptors, que eu realmente não me lembrava, mesmo não fazendo tanto tempo assim. Ele jogou os últimos 27 jogos da temporada 2008-2009 pelo Toronto Raptors, com boas médias de 14 pontos e 8 rebotes por jogo. No último ano da carreira, já aos 36 anos, ele chegou novamente às finais da NBA em 2015 pelo Cleveland Cavaliers, quando eles perderam para os Warriors. E aqui eu encerro a minha série de jogadores, que atuaram por franquias que ninguém se lembra mais. Os links para as partes 1 e 2, para quem não assistiu, estão na descrição. Um feliz ano novo, um feliz 2020 a todos. Sigam me acompanhando aqui no Boom Shakalaka. Na segunda semana de janeiro, o canal volta quando eu voltar de férias. Um grande abraço e até lá.